Na reta final do segundo e belíssimo mandato do prefeito Bessa na cidade de Quixeré Ele faz agora a entrega de mais um equipamento para o povo dessa cidade Acompanhe agora, carro-pipa sendo entregue, mais um equipamento Bessa Provando de que quando se quer trabalhar em prol do povo é possível E o senhor mostrou isso através de obras e de realizações Como é que está o sentimento do prefeito Bessa nesse momento Há apenas dois dias para entregar a chave da prefeitura ao seu sucessor Não, estou feliz, estou entregando desde o começo, construindo e fazendo Entregando até o último dia do meu mandato, entregando obras E agora recebi a prefeitura de Quixeré Com uma caçamba velha amarela, chamada de Doge, que não é nem mais fabricada Um tratorzinho que puxava uma pipa E uma patrol muito velha, que dava mais prejuízo ela funcionando do que ela parada E vou deixar uma patrol nova, três caçambas, duas enchedeiras, dois carros-pipas Era a minha intenção nesse mandato, fazer uma mini construtora para fazer as estradas do município Ficar uma estrada tudo boa, porque o homem do campo precisa de mais apoio para escoar a sua produção Então isso aí dá uma ajuda muito grande ao homem do campo Então eu sempre tive isso no pensamento E está faltando chegar outra caçamba, eu não tive nem prazer de usar porque está chegando agora Mas vai ficar aqui na prefeitura para fazer as estradas, para fazer o serviço do município E vai dar uma grande ajuda isso Se isso aqui se paga, se paga tranquilamente, está entendendo? E vou deixar uma mini construtora O que é que vai faltar? Vai faltar um rolo compactador E talvez mais uma caçamba E aí daria para atender a todo o município de estrada Prefeito Bessa, recapitule, explique de que forma foi adquirido justamente Melhor, adquirido esse carro-pipa para bem beneficiar o povo que xerense Olha Adel Fernandes, isso aqui foi Desde que eu entrei, que eu não peguei a prefeitura numa situação difícil Eu fui para o Banco do Brasil para ver se conseguiu empréstimo E o banco, não, a prefeitura não tem crédito para isso não Não tem crédito e tudo Fui depois, não E aí, desde o ano passado, o banco me chamou e me deu limite E disse que a prefeitura estava preparada, organizada para receber empréstimo E me deu um limite de R$ 2,4 milhões para comprar máquinas, equipamentos Eu podia fazer iluminação, como você viu, todas as lâmpadas foram trocadas Do LED para economizar a energia do município, que é muito cara E também, para todo ano a gente tinha que fazer uma licitação de horas-máquinas Para fazer as estradas E quando chove, todo mundo quer estrada É a mesma coisa de trator para cortar terra Então, vou deixar três tratores Possivelmente o Tuim vai ter que comprar dois Ou contratar nesse primeiro ano mais dois ou três Para que possa atender o município de Quixeré Aos agricultores pequenos, pequenos agricultores de Quixeré O prefeito Bessa, missão dada, missão cumprida Foram oito anos de muitas lutas De muitas obras realizadas De muito trabalho Fruto de muito esforço E do interesse Das correrias Que o prefeito Bessa Ia até o governo lá O Palácio do Governo do Estado Pedindo ao Camilo Santana Pelo seu povo aqui de Quixeré E acredito eu que 95% de tudo que o senhor pediu Foi atendido A cidade de Quixeré está de parabéns Teve aí um grande gestor Queria que o senhor nesse momento aqui Não só esse carro-pipa que o senhor entregou Como o senhor falou Vai deixar aí uma mini frota Uma mini construtora Para esse povo, para a prefeitura Para que não precise realmente Estar pedindo favor a outras pessoas Para que a própria prefeitura Realize ali a manutenção das estradas Na cidade de Quixeré Para que a cidade de Quixeré Continue aí nesse avanço Continue crescendo Parabéns prefeito E deixar aqui suas considerações Ou algo mais que o senhor Queira acrescentar nessa reta final O povo vai sentir saudade Não vai sentir tanta saudade Porque quem vai assumir é o sucessor Do Bessa, o Toninho, não é Bessa? Você acredita que o Bessa vai dar aquela dica O Bessa vai dar uma ajuda Aí com a sua experiência Com a sua garra E com a sua força de trabalho Não Sem suma de dúvida Eu vou estar sempre Quando precisar de mim Estar sempre do lado dele E vou abrir as portas Para mostrar que o Toninho Que o que faz Tudo isso acontecer Essa credibilidade É a fidelidade E isso o Toninho tem Certo? Então Tenho certeza que logo em seguida O Toninho também vai Me caminhar E vai ter o mesmo prestígio que eu E as coisas vão andarem Confio plenamente nele Acho que o Kixeré ganhou Ganhou com a escolha do Toninho do banco Um homem altamente preparado Um homem sério Que conhece Todas as secretarias Hoje do município Que Já deu uma contribuição ao município Em ser secretário de finanças E que Hoje nós estamos concluindo Várias obras com recurso próprio E isso Vai A comunidade Ao povo de Kixeré Vai também Reconhecer o trabalho do Toninho Vai confiar no trabalho do Toninho Já está confiando Que confiou Nele na Na eleição E a mim Eu só tenho a agradecer Ao povo de Kixeré A toda a população de Kixeré Fiz tudo de mim Fiz tudo Dei tudo de mim Para que tivesse Uma gestão Em que eles pudessem Valorizar Ter valorizado O seu voto Para que eles se conhecerem Se não Votei E votei no melhor E quem fez Então tá bom Muito obrigado Prefeito Francisco Bessa O Bessinha Da cidade De Kixeré Entregando Estou sabendo Que existem 15 obras Em andamento E a gente vai fazer A divulgação E vamos estar presente Se Deus quiser Acompanhando O sucessor do Bessinha O Toninho do Banco Fiquem com Deus Aquele abraço Feliz 2021 Ao lado De um dos melhores Prefeitos Do Brasil Francisco Bessa Da cidade De Kixeré Região Jaguaribana Do Ceará Para o mundo De Kixeré